E Romero Azevedo indica hoje um clássico do cinema paraibano, Aruanda. Olá, uma obra-prima do cinema brasileiro, produzida aqui na Paraíba, está completando 50 anos. O documentário Aruanda foi lançado em 1960 e logo se tornou uma referência para o novo cinema que surgia no Brasil naquele momento histórico. O crítico e ensaísta Jean-Claude Bernadette diz textualmente em seu antológico livro Brasil em Tempo de Cinema, abre aspas, Vindo das loujuras da Paraíba, Linduarte e Noronha davam a resposta das mais violentas às perguntas. O que deve dizer o cinema brasileiro? Como fazer cinema sem equipamento, sem dinheiro, sem circuito de exibição? O que fazer? Aruanda o dizia. Como fazer? Também o dizia. Fecha aspas. O cineasta Glauber Rocha, mentor intelectual do movimento Cinema Novo, coloca o documentário paraibano no mesmo nível do longa-metragem Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos. O roteirista e diretor do filme Linduarte Noronha, em entrevista ao cineasta Geraldo Sarmo, diz como surgiu a inspiração para fazer esse clássico da filmografia brasileira. O problema do documentário do Aruanda foi uma reportagem, uma reportagem de Santa Luzia, aqui, um interior nosso, de fazer sobre o cicatismo que é lá, a fecha do pontão, aos novembro, se reúne o pessoal de origem africana e desfilam pelas ruas paramentadas e renovam todo aquele sentido tribal de sua origem. E lá em cima da serra tinha essa segregação desse pessoal que vivia lá há muitos e muitos anos, como tem muitos, inclusive aqui no Nordeste. Eu achava difícil subir aquilo, mas, em síntese, eu fui e fiz a reportagem depois, lá com o pessoal do grupo de Santa Luzia, do filme, mas com um título muito grande chamado As Oleiras e Olhos d'Água da Serra do Talhado. Aquilo foi uma foto do reportagem. O documentário surgiu logo. O pessoal achou um absurdo. Como você vai fazer um documentário? Começava por equipamentos. Aí eu voltei na cabeça de procurar o Humberto Mauro lá no Instituto Nacional de Cinema, porque ele já era um nome conhecido. Mas eu peguei, rapaz, fui para lá e procurei o Humberto Mauro. Simplesmente, uma ousadia, que hoje eu fico pensando como é que eu fiz aquilo. Para não entrar em minúcias, ainda atrás, tinha lá uma relação do material. Era uma máquina simples demais, uma belha de rauro com três lentes cambiáveis, outros de pé, somente. O documentário Aruanda está disponível em DVD e também pode ser visto na internet, no Google Vídeos. Nesses novos tempos de produções digitais, com alta definição de imagem e som, e financiamentos oficiais que garantem a realização de filmes sem nenhum risco para os cineastas, Aruanda é como uma pedra no sapato que incomoda a marcha unidirecional dos contentes. O CineClube fica por aqui. Até a próxima sexta-feira.